Sargento Roberto, o que aconteceu nessa operação da TN? Boa tarde. Nós recebemos informações da cidade de Miracema, através de um policial militar que trabalha aqui conosco e reside naquela cidade. Um indivíduo daqui esteve lá e fez a compra de um notebook e dentro desse dinheiro que foi pago havia diversas notas falsas. Nós fizemos um rastreamento aqui através do sistema de rastreador do aparelho, chegamos até o bairro São José e chegamos a esse indivíduo. Na casa dele ele foi real confesso, disse que realmente esteve lá e fez a compra e nos levou até dentro de sua residência e lá nós localizamos diversas notas de 20 reais, todas elas falsas. Nós encontramos também uma impressora onde ele fabricava esse dinheiro e nessa impressora também ele fabricava certificados escolares e também falsificação de cartões de crédito. Nós recolhemos todo esse material, estamos encaminhando aqui para a delegacia, vamos fazer o registro REDES, relatando toda essa situação, encaminhando aqui para o delegado de polícia civil. Esses fatos serão apurados porque não trata-se só dele, existem outras pessoas de outras cidades e também daqui, mas até o momento que nós temos isso aí e vamos encaminhar tudo para a polícia civil para que seja investigado.